E eu vou agora falar a respeito de vacinação, eu vou acionar a repórter Gorete Santos. Final de semana vai ser movimentado em Teresina na vacinação aqui na capital em Drive-Thru. Quem é que vai ser beneficiado? Gorete Santos, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Jó, só você e a todos. Mas o final de semana também, né? No final de semana passado foi a vacinação para o público de 67 anos ou mais. Mas lembrando que essa é a segunda dose, né? Completando o ciclo vacinal para esses idosos. E aí vai seguir agora no sábado com mais gente nessa faixa etária. A gente traz para você, portanto, no sábado quem tem 66 anos e no domingo quem tem 65 anos. Mais uma vez, lembrando, é a segunda dose da AstraZeneca. Esse público de 66 anos tomou a primeira dose no dia 17 de abril, o público de 65 no dia 18 de abril. Devem comparecer, portanto, amanhã e no domingo naquela mesma logística. As mulheres no turno da manhã e os homens no turno da tarde. Jó Elson, a gente traz mais informações, mais uma vez, com a coordenadora de vacinação aqui no município de Teresina, Emanuele Dias, está conosco. Bom, a gente fala que é a segunda dose da AstraZeneca para esses públicos já definidos, né? 66 anos, 65 anos também. Quem não tomou, né? E se encaixa nessa idade, quem não tomou, por exemplo, a primeira dose, pode se dirigir ou não, Anuele? Boa tarde. Boa tarde. O drive desse final de semana, ele é somente para a segunda dose. Então, é para esses idosos que receberam a sua primeira dose ainda em abril, né? No dia 17 e 18 de abril. E agora estão com 12 semanas, completando 12 semanas agora nesse final de semana. E precisam tomar a segunda dose para completar o seu esquema vacinal. Então, quem vai poder ir para os drives, além dessas pessoas, são alguma outra pessoa, ou idoso, ou um trabalhador de saúde que perdeu a data da sua segunda dose, precisa tomar a vacina AstraZeneca, então ele também poderá se dirigir ao ponto de drive-thru para receber a sua segunda dose. Com isso, a gente chega aqui, cobertura vacinal. Então, a gente está concluindo essa cobertura vacinal dos idosos, né? A gente tem um calendário ainda a partir do dia 20 para dar continuidade até o final do mês, para que a gente consiga fechar o esquema vacinal de todos os nossos idosos, né? Que a gente tem mais de 100 mil idosos aqui na capital para serem vacinados. A gente vai trazer mais uma vez o reforço também dos pontos, né, Manuela, de drive-thru. Vou trazer aí para o público, né, de 66, 65 anos, portanto, os pontos de drive-thru aqui na cidade de Teresina. Adufp, UESP, Centro Universitário Santo Agostinho, Centro de Artes e Esportes, o Céu da Zona Norte, Teresina Shopping e os terminais de integração. No Parque Piauí, Livramento, Zó Botânico e Tararé, Buenos Aires e Bela Vista. Além do drive-thru, né, dos finais de semana, a gente já trouxe, inclusive, esse calendário que você reforçava agora, tem novas doses também chegando. Da FASE já chegaram ontem ao estado do Piauí, quase 20 mil novas doses e tem também da Coronavac chegando, né? O município de Teresina já recebeu e como é que vai ser essa distribuição? Então, a gente ainda não recebeu essas novas doses, né, desse novo lote de vacinas, mas acredito que a gente deva estar recebendo ainda nesse final de semana. Então, hoje, às 18 horas, a gente vai estar abrindo a agenda para grupos prioritários, né, população em geral na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, que é um público que a gente ainda não atingiu a meta, então a gente vai permanecer abrindo vagas para esse grupo e também para outros grupos prioritários, já contemplados, como trabalhadores da indústria, construção civil, comorbidades, pessoa com deficiência, a gente vai continuar ofertando a vacina também para esses grupos. E um grupo novo que a gente vai abrir é o grupo de gestantes e puérperas sem comorbidade, né? Então, esse é um grupo que agora o Ministério da Saúde autorizou a vacinação, independente da comorbidade, mas para a vacinação é necessário passar por uma avaliação médica, né, do médico que a acompanha, para saber se ela realmente, de fato, pode estar tomando a vacina. Então, precisa dessa prescrição médica no momento da vacinação. Claro, tem que ter sempre esses cuidados todos, né, para evitar qualquer problema posterior, que a gente tem visto, infelizmente, alguns problemas graves, né, Manoel? Isso, a vacinação para esses grupos que eu falei vai ser aberto hoje para segunda-feira, que são com as doses que nós temos em saldo, né, que ficamos com o saldo dessa semana, então a gente vai estar abrindo vagas para segunda-feira e aguardar a chegada dessas novas doses para estar abrindo novamente e disponibilizando novas vagas para o decorrer da próxima semana. Tem perspectiva para a redução dessa faixa etária? A gente está reduzindo, claro, mas eu digo, com a chegada desses novos doses, há uma perspectiva já para avançar ainda mais? A gente provavelmente vai manter a faixa etária de 40 anos a 49, né, até que a gente alcance essa meta, a gente vai estar fazendo uma avaliação, né, diariamente de como é que está o avanço da vacinação nessas idades. E também vamos ver a possibilidade de estar ampliando os grupos essenciais, que a gente ainda tem alguns grupos aguardando para receber a vacina. Então, assim que a gente receber, a gente torna a fazer uma divulgação, né, nas redes sociais da Fundação Municipal de Saúde, nas redes sociais da Prefeitura e também através das mídias locais, em relação à ampliação de novos grupos. Obrigada, então, Manoel Dias, mais uma vez aqui, dando informações ao Jornal do Piauí, ela que é coordenadora, né, da campanha de imunização aqui no município de Teresina. Joelson.